Olá, praticar um esporte é muito mais do que fazer atividade física. Cada esporte tem suas características e pode ajudar crianças e adolescentes, inclusive, a resolver questões emocionais ou de comportamento. Assim é o judô, palavra que quer dizer caminho suave. O judô é uma arte marcial considerada um esporte de combate e de defesa pessoal que integra corpo, mente e espírito. E estão com a gente a Kiki Kassab, que tem três filhos, a Fernanda, de 25 anos, o Tomás, de 22, e o Miguel, de 15. E o Guilherme Todaro, professor de judô, sensei faixa preta. Sensei é professor, é isso, Guilherme? Exatamente, professor. E a partir de que idade as crianças já podem praticar o judô? Veja só, é muito pessoal isso de cada criança, mais ou menos entre 4 e 5 anos é a idade que a gente indica, mas varia muito de criança para criança. E sensei é em japonês, é isso? Exatamente. Japonês. E pode ser menino ou menina? Não tem sexo, tanto faz. No caso da Kiki, foi o Miguel, o seu mais novo, que pratica o judô, é isso? O meu mais novo e o meu de 22 anos também pratica o Tomás. E qual foi a importância do judô na vida dos seus filhos? Então, a questão da disciplina, eu acho que é fundamental em todos os esportes, mas o judô, além da disciplina, ele segue alguns rituais que eu acho muito importantes na vida de todos nós. Não só falando em termos de esporte, mas na nossa vida, no casamento, nos esportes, em tudo, acho que rituais enriquecem muito e focam a gente em determinado assunto que a gente está no momento. Que legal. E Guilherme, conta para a gente sobre a origem do judô e o objetivo desse esporte. Então, o judô é um esporte de origem japonesa, ele foi criado pelo sensei Jigoro Kano em 1882. E o interessante, a diferença dos outros esportes, é o seguinte, todo esporte é bom para criança. Em geral, todo esporte faz bem. Só que o judô foi criado com a intenção de ser um esporte praticado por criança. Então, o sensei Jigoro Kano era um professor e ele já tinha isso na origem do esporte, ele já começou com essa intenção de ensinar, formar uma arte marcial que ele poderia ensinar desde um guerreiro, para se defender e lutar numa guerra, até para uma criança dentro de uma escola, tendo esses princípios da disciplina, do respeito e tudo mais. E Kiki, qual foi a transformação que o judô provocou no seu filho Miguel? Como é que era o Miguel antes e depois do judô? Então, ele provocou várias transformações, mas as mais importantes, que no momento era uma coisa que o Miguel estava ansiando muito, era perder peso e ganhar agilidade e uma disciplina. Então, foi muito importante, eu vejo o Miguel antes do judô e o Miguel depois do judô. Ele sempre foi um menino muito doce, muito querido, mas essa disciplina, esse rigor que o judô exige para você ser um bom praticante, foi muito importante. Ele cuidar da alimentação, ele cuidar do sono, da disciplina. Disciplina que eu digo é ter um horário para fazer cada coisa, respeitando sempre as coisas importantes. Guilherme, a Kiki já citou aí alguns benefícios do judô, mas o que você percebe em sala de aula com seus alunos? O que traz de bom o judô para as crianças? Então, veja só, eu acho que como ela disse, o judô, não só como um esporte, ele faz bem pelo esporte físico, pela movimentação em geral, mas só que ele faz, como ela estava dizendo, a disciplina, isso a gente pega muito forte em treino, essa questão da disciplina. E veja só, o judô é um esporte individual, mas só que a gente usa, eu falo isso muito para os alunos, um tem que ceder o corpo para o outro para a gente treinar, então apesar de você lutar sozinho, em treino, a gente usa muito essa história do companheiro e de respeito, então é uma coisa muito delicada, né? Você vê uma pessoa tem que ceder o seu corpo para o outro poder treinar, então gera toda essa situação do respeito, de respeitar o próximo. Porque a ideia não é machucar, né? Exatamente, então é aquela história como a gente falou no começo, então a gente ensina o judô como defesa. Então, em último caso, até as mães me perguntam muito, mas falam, poxa, um esporte é uma luta, não é agressivo? Não, pelo contrário, às vezes a criança que não tem crianças que já tem alguma coisa de agressividade, a gente com a luta ensina ela a se controlar, né? Então tem o autoconhecimento, fora o conhecimento, eu acho que essa história de conhecer o próprio corpo é muito legal, né? Isso que ajuda muito. Kiki, você notou até que mudou o comportamento dele e o rendimento dele na escola? Na escola, principalmente. Porque eu acho que esses rituais, essas coisas, eles acabam levando para casa todos esses ensinamentos, principalmente desse respeito ao próximo. E o que me levou a procurar academia, meu marido já tinha sido aluno do sensei chique, foi o sensei do Guilherme, né? Foi que eu não queria um lugar onde hoje em dia todo mundo é competitivo, quer brigar, sai na rua para brigar. Não, eles têm esse respeito pelo corpo do outro, ceder o espaço para o outro também. Isso enxerga um pouco. E essa questão da disciplina você leva para a sala de aula também. É por isso que faz toda a diferença também no rendimento escolar, né, Guilherme? Exatamente, exatamente. E durante as aulas, quer dizer, os meninos ou meninas, eles podem fazer juntos, mas eles são divididos por idade? Então, na verdade, a gente separa um treino infantil de criança e o ideal é sempre separar por faixa etária de idade. Então, a gente separa o treino infantil, mesmo que começa, como a gente falou antes, entre 4 e 5 anos, até um 7, 8 e depois outra turma dos 8, 9 até 13, 14 e a gente já passa para o treino de adultos. Então, tudo separado por idade. Então, no próximo bloco, eu vou pedir para você falar mais das regras aí, até para a gente entender as cores das faixas do judô, né? É, as crianças ficam loucas para passar de faixa. Exatamente. Inclusive, praticando judô, as crianças aprendem até algumas palavras de japonês. O nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre judô. E o professor Guilherme trouxe alguns alunos, o Diego e o Lucas, para fazer algumas demonstrações. O que você vai mostrar para a gente? Então, como a gente estava falando do respeito, sempre quando os atletas vão entrar no tatame, a gente ensina isso desde pequeno, a primeira coisa é sempre cumprimentar a área de treinamento. Aí eles entram no tatame. E qualquer coisa que eles façam entre eles, eles sempre se cumprimentam também. A primeira coisa que a gente aprende no judô, desde muito pequeno, que a gente ensina para as crianças, são as quedas. Então, o Lucas vai mostrar para a gente, ele vai demonstrar a queda de costas. Então, a gente treina isso para evitar lesão e qualquer coisa do tipo. Então, ele vai demonstrar o shirokemi, pode ir fazendo. Ele demonstra o shirokemi, as quedas laterais, yoko kemi. Exatamente. Até para não se machucar, né? A forma correta de cair. A queda de frente e rolando o rolamento que eu usei em pouca e tem o kemi. Exatamente. Dessa forma, eles conseguem lutar e treinar sem maiores... A gente ensina eles a caírem primeiro para depois começarem a lutar. E aí, depois, quando eles começam, como a gente disse, aquela história de ceder o corpo um para o outro, a gente começa a fazer o treino em duplo, então eles se cumprimentam. E eles vão fazer agora uma entrada de golpe, só que a gente usa muito no judô, que é o treino de uchikomi, que a gente fala em japonês, que é só a entrada do golpe, pode ir lá. Eles fazem só a entrada do golpe sem derrubar, é só praticando a técnica, volta, sempre repetindo. Exatamente. Aí, o outro lado. Então, a gente sempre, um usa o corpo, cede o corpo para o outro conseguir treinar. E aí, a gente chega na parte de projeção, que é quando realmente entra o golpe derrubando e usando a técnica. Pode demonstrar uma queda. Exatamente. Aí, o Lucas já sabe cair, não machuca, né? Sem problema nenhum, tudo sobre controle. Eu vou entrevistar os irmãos, então, muito obrigada pela demonstração de vocês. Diego, vem cá. Diego, você já faz judô há quanto tempo? Há seis anos. E você gosta de praticar judô? Eu gosto bastante. E você já se machucou alguma vez? Ou você, aprendendo a cair, não se machuca? Aprendendo a cair, a pessoa não vai se machucar caindo, porque vai cair um jeito que foi desenvolvido para não se machucar. E você é faixa roxa, é isso? Sim, faixa roxa. Que legal, hein? E o seu irmão, Lucas, vem cá, Lucas. Você é faixa verde? É. E você já treina há quanto tempo? Cinco anos. E você começou a treinar porque o seu irmão praticava o judô? Sim. E você gosta? Sim. Então, tá bom. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos lá, então, Guilherme. E Kiki, o seu filho mais novo, o Miguel, que faz o judô, ele também aprendeu algumas palavras em japonês? Aprendeu muitas palavras em japonês. E todas as ordens que os senseis vão dando para ele são, na grande maioria, em japonês. Eles aprendem a contar até 10? É, a gente lá na nossa academia, a gente tem isso da cultura japonesa muito forte, porque o meu sensei é japonês, nascido lá. Então, ele sempre falou muito em japonês com a gente. E como todos os termos técnicos são em japonês, a gente tenta ensinar isso o máximo possível. E é algo natural, não é que a gente ensina com... Conta até 10 para a gente em japonês. Kiki, ni, san, shi, go, roku, shi, hachi, kyu, iju. A mãe já sabe, tá, né? É, tá aprendendo também. E Guilherme, a gente vê que os meninos criam muita expectativa para passar de faixa, as cores das faixas, né? Quando que troca a faixa? Então, isso é muito... depende de criança para criança. E é uma coisa até interessante, porque o judô é tudo regido por federação e confederação. Então, as faixas originalmente eram branco, azul, amarelo, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Inclusive, isso houve uma alteração porque as crianças ficavam... Quando ele começa muito novo, eles ficam desesperados para se graduar. Então, eles mudaram e incluíram algumas faixas e incluíram pontas na faixa. Então, de branca, você não vai direto para azul. Da azul, não vai para amarela. Você vira azul, ponta amarela e depois azul, justamente para você conseguir fazer mais graduações e eles não ficarem tão desesperados, assim, pela faixa. Então, foi uma forma... Acho que o sonho, a meta é a preta, né? É, sim. Todo mundo. Os seus filhos são que faixa? Os meus filhos são o Miguel Verde e o Tomás, acabou de passar para a faixa amarela. O curioso, que eu achei muito bacana também isso, que conforme eles fazem o teste para ter a passagem de faixa, o sensei não fala na hora como eles foram ou não. Eles vão para casa pensar, daí quando foram dar a resposta, Tomás, você pensa como você acha que você foi no teste. Então, ele pode refletir sobre tudo o que ele fez, para saber se... o que ele faria? Você passaria a você mesmo? Porque eles fazem um teste para passar de faixa. Exatamente, exatamente. Então, a gente abrange tudo. Então, a parte técnica de judô, então, a gente faz demonstração de golpes, pede uma lista, já a gente passa antes para os alunos, eles têm um tempo de treinar. Com palavras em japonês. Tudo em japonês. Inclusive, a gente pede tradução de nome de golpes, tudo. Então, eles têm que saber tudo. E depois tem a parte de competição, que a gente leva os alunos para campeonato, tudo desempenho. Mas aí é progressivo conforme a idade, eles vão avançando no esporte. A gente vai avaliando dessa forma. E Guilherme, é um esporte para a vida toda? Porque a gente ouviu a Kiki falando que o marido também pratica, né? É para a vida toda. E aí a gente leva, a gente tem exemplo dentro da academia, de pessoas que treinam quando criança e depois voltam, depois de muitos anos já tem filhos, aí voltam, como é o caso do marido dela. Do Marcelo, né? Então, a pessoa volta e, por incrível que pareça, não esquece, que nem andar de bicicleta. Então, você vê que isso, a pessoa acaba levando o conceito de judô, não só como esporte, mas como filosofia de vida, né? Mesmo quem nunca fez, pode começar. Qualquer idade, sem restrição nenhuma. Mas vai começar pela faixa branca, é isso? Com certeza. Não tem jeito. Eu ainda não passei de faixa. Gente, muito obrigada por terem vindo bater esse papo aqui com a gente. O prazer foi nosso, obrigada. Eu já fiquei até com vontade de fazer judô. Eu já fiz, viu? Vamos lá, a gente está convidada. Eu gostava muito. Por favor, vai ser uma honra. E precisa de bastante condicionamento físico. É difícil, viu? Não é fácil, não. Meus filhos fizeram, mas eu nunca fiz. Vou me animar. Então, isso, Gui, o começo das aulas sempre tem essa parte do condicionamento físico. É a parte que eu mais faço, porque na hora da luta mesmo. Tá bom. Então, fala o nome da academia, se você quiser deixar a rede social. Então, se vocês procurarem como o arroba Ishi Fight, vocês acham em todas as redes sociais e lá vão ter todas as informações da academia. Está escrito aí, então, como é que escreve o Ishi Fight. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Gostamos muito de levar isso para o pessoal. Obrigada, né, sensei? E a Kika é professora, né? Sou professora. Quer deixar a rede social? Ou é só particular? Não, não. Só particular, mas... Tá bom. Então, obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Olha que aprendizado legal hoje sobre o judô e quantos benefícios desse esporte. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Obrigada a você que nos acompanha e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.